Um forte abraço ao teu Elixir. Oh, meu lindo. Está na porta! Elixir, obrigado. Grande Elixir. Grande Elixir. Z8, tinha que ser maluco, né? Faz alguma coisa? All I want is me and you! Stop together! Boom, 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 boom! I want you in my room! Let's spend this time together! So night and see for air! Boom, boom, boom! Ah, help! Don't hurry! Ok. Ai da frente, seu caralho! Stop in a corner, seu filho da puta! Eu não tenho bomba. Pessoal, parte do CS GO é estratégia, ok? Foda-se, estava o outro. Mano, mas eu acertei-lhe, meu! Não sabes falar inglês. O quê? Oh, Maximino, vai lá para o caralho, sim? Tá? Tipo, eu vou... Só para te mostrar, otário do caralho... Tá, porque eu passo-me com estas merdas, Maximino. Só para te mostrar... Agora, vou... Streamar em inglês. Filho da puta! Hi guys! You good! I good too! I speak... Inglês nice! I'm Play Go! Uh, CS GO! I'm Global, but... Nice Smurf now! I go... I go Monster! And I try... I try very hard! Foda-se! Eu não sei o que é que está a passar! Que cena! O que é que está a passar? Ah, é o mamado! Oh Rita! Fazer um adeus para mim livestream? Olá, livestream deles! É mamado! É assim... Olá mamado! É mamado! Gandoine! 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 Que lindo! Que lindo! Muito bom! É duvido! Ok, vamos ter que ver... Bom... Como eu ia dizendo, Maximino... Continuando... Ai! Ai Smurf now! Coz! Impact Inglês! Tânia Inglês! Hum... 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 An... An... Anini! Inglês! And very top dollar! I... Very top dollar! So I... Inglês too! Because... Hum... Because... I want... I want... Dollar! And... Time! Hi guys! Team, please give info! Ok, I give info! A Bruno de Carvalho suspended 19 sporting players! Ok! That's an info! Uh! Uh! Vai, mas é para o caralho! Assim está bem! Ofensas diretas! Injustificadas! São coisas de homem! Faz a boca comigo? Faz a boca comigo? Faz a boca comigo? Me tirando... Agora! Agri já aceita subes na Steam? Foca! Só veste um cao em Marte, tu eres malinquele! Só veste um cao em Júpiter, tu eres malinquele! Só veste um cao em Vênus, tu eres malinquele! Só veste um cao em Pluto, tu eres malinquele! Tá vendo? Pluto! Pluto! Diz-se em Inglês! Plutão! Veja neste! És a coisa mais linda que Deus te putou nesta terra! Eu amo-te muito cao! Aquilo é o Zeto! Que pediu que hoje fosse apresentado com carinho! Um pato pelo menos! Um pato pelo menos! Um pato! Dois patos! Três patos! Ah! Qual é? Eu quero conhecer-te para dançar no Pereira! Mano-me para frente! Um passo para trás! Alçar de pernas! Fantástico! Mariana! Colado a mim temos Raquel! Raquel que também! Já nos vai! Vencendo! Com o seu amor incondicional! A minha patatinha de serviço! Depois! À minha esquerda temos! O que é mais lindo! Ai que saudadinhas peruças! Eu amo-te tanto meu cao! Já meteste os cornos a alguém! Meti a tua mãe! Com a tua tia! Mas ficou em família! E a tua prima também! Também pude a tua prima! Com o teu primo! Neste dia há preciso uma cena diferente! Ok? E se a vanity é cada malta! Vai aparecer um gajo aqui no long! Aqui no long! E a vanity afinal é cada malta! Vai aparecer aqui outro gajo! Ok! 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 I'm not at all! I am so bad! Hmm! Only if we smoke! We're gonna smoke! What the fuck! This smoke! Man! I shot him! No! He has timing! What shot Nauman! What shot Nauman! What shot Nauman! I got versions! On my own! I got to play! I got my one passo! I got... What's up?! What a thing?! What is it that?! Aren't we both recording us? Eu que te sigo e consegui conquistar-te, pouco a pouco, o teu amor, o teu carinho, as tuas nudes, consegui fazer com que me chamasse de namorado. É verdade. Para o parra chegar, dar 150 paus e ficar-te enamorado agora! Foda-se! Ando aqui um gajo quase 2 anos ali a batalhar, pouco a pouco, dar sub 25, dar sub de 5, dar sub 10, ofereço àquele, ofereço ao outro, traz-te com Ninha, traz-te com Nassa, para o parra chegar, ah, toma 150 paus, agora sou teu namorado! Foda-se! Aí ele toma com tu piruças? Sim! Porque se agora estás a ver este vídeo estás em stream! O piru... Olá. Acho que vim a dar os parabéns a alguém. Portanto, muitos parabéns, morais. Tens a meu belíssima, espécima do homo sapiens. Gosto muito de ti. Espero que tenhas um ano fenomenal. E a... Gostarmos mais em privado. Ai, que nojo! Estou congelado com o pó de telhado. Hahahaha! Hahahaha! Impact! Hahahaha! Bem! Parabéns! Parabéns, 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 putz! És um... Agampo de soja. Com os teus amigos, seja pelos teus vídeos, pelos seus shows. Se, TO! Filho da pata! Filho da pata! Filho da pata! Não resisti, seu FDP. Quero ver o novo alerta. Beijos. Opa, desculpa. Estou aqui bem emocionado. E de repente... Para quem não conhece esta streamer, é a Alimed. Está bem? Eu não sei o que você está a pensar, pessoal. Eu não quero chorar, mano. Todos. Tu tens um coração enorme. És... Eu não quero chorar.